Salve, salve, universitário! Como você tá, meu padrão? Meu velho, se liga só, como você já sabe, a essa altura, nós aqui no Arroço de Equações, nós estamos aqui fazendo uma sessão dedicada ao Ita, beleza? Uma semana totalmente dedicada ao Ita. E eu tô trazendo aqui pra nós que apenas questõezinhas legais, divertidas, bacanas, né? Às vezes uma mais difícil, uma mais tranquila, mas todas elas do Ita. Tranquilo e claro, hoje não é diferente, beleza? Hoje não vou resolver aqui uma questãozinha que envolve raciocínio lógico, talvez progressões, né? Mas eu vou te mostrar um jeitinho bem legal de resolver esse problema que vai vir aqui agora. Tranquilo ou não? Então, sem mais delongas, bora pra resolução. Ou então, se liga só, meu velho, olha só. A cada aniversário, seu bolo tem uma quantidade de velas igual à sua idade, ok? As velas são vendidas em pacotes com 12 unidades e todo ano é comprado apenas um novo pacote. As velas remanescentes são guardadas para anos seguintes, desde o seu primeiro aniversário. Qual a sua idade em anos no primeiro ano em que as velas serão insuficientes? Perfeito? Faz sentido, meu velho? Então, o que acontece aqui? O camarada fez um ano de idade. Ele vai lá, compra um pacote com 12 velas e usa apenas um, ok? E as outras 11? Ele guarda. Ah, tá. E aí, no segundo aniversário, ele compra mais 24, né? Perdão, ele compra mais 12, né? E usa duas, porque ele tá fazendo dois anos. Ah, mas então sobe um bocado. É, sobe mais um bocadinho lá. E aí, o que vai acontecendo, cara? Ele vai fazendo isso durante... O seu envelhecimento, né? Mas vai chegar o momento em que ele vai ficando mais velho, como vai utilizando mais velas, essas velas, elas não vão dar mais, né? Porque ele só vai comprar de 12 em 12. Imagina, na hora que ele tiver 50 anos, pô, na hora que ele tiver 50 anos, vai precisar usar 4 pacotes só naquele aniversário, né? Enfim, eu quero saber qual que é a idade na qual as velas serão insuficientes. Qual que é o primeiro aniversário dele em que não vai ter velas suficientes pra fazer a tal da comemoração. Tranquilo? Então, como que nós vamos fazer esse problema aqui, né? Pô, eu vou fazer isso aqui de dois jeitos com você. Um, um pouquinho mais burocata, tá? E um, um pouquinho pensando de forma lógica e claro que é mais legal, né? Uma vez que nós vamos fazer aqui de uma maneira muito mais rápida, tá bom? Então, olha só. O que o camarada fala? Muita gente, que eu sei, né? Os alunos, a maioria deles pensaram assim, ó. Vamos pensar aqui em número de velas compradas. Compradas. Beleza? E velas gastas. Gastadas não existe, né? Existe? Não, né? É gastas, né? Então, vamos ver como vai ficar essa situação. Bom, então, por exemplo. Primeiro aniversário, né? Vamos colocar assim, né? Uma outra aqui de idade. Vou botar a coluninha aqui de irare. Irare. Ok. O que acontece aqui? Cara, um ano. Quantas velhas são compradas? Doze. E gastas? Uma. Ah. Idade? Dois anos. Quantas são compradas? Mais doze. Quantas são gastas? Duas. E assim vai, né? Observe que essa coluna aqui de idade, na verdade, seria desnecessária. Uma vez que as gastas ali são incertamente iguais. As. É. As. A idade. Né? Enquanto eu vou até botar a tirada aqui. Tá bom? Beleza? Tá. E aí, pessoal? Como é que vamos fazer esse negócio? Pô, você pode pensar o seguinte, cara. Vamos pensar. É. Em uma progressão aritmética. Ah, pessoal. É verdade, né? Então, esse daqui, ó, é uma progressão aritmética. Ah, pessoal. É verdade. Aqui, ó. A N. Que é igual a quanto? Observe que esse A N é uma progressão especial, né? Em que o número de termos é igual à posição do termo, né? Por exemplo, né? Ó. O termo 1, ele é 1. O segundo termo é 2. O terceiro termo é 3. Então, quem que é o A N? Claro. O A N é o próprio N. Ah, bacana. Entendi. Beleza. E aqui, não deixa de ser uma progressão, né? Geométrica ou aritmética. Mas é uma progressão constante, né? Ah, pessoal. Meu A N é que é C para o A 12. Exatamente. Então, imagina só, cara. O que nós estamos querendo? Nós estamos querendo procurar em que ano que a vela será insuficiente, né? Então, vamos mudar o problema? Vamos pensar assim, ó. Qual que vai ser o aniversário no qual ele vai gastar todas as velas? Ou seja, o último aniversário que as velas que ele tem serão suficientes para fazer a comemoração. Imagina só, aqui ele vai acumulando de 12 em 12. Ah, pessoal. Então, espera aí. Após N anos, né? Vamos colocar assim. Vamos colocar X, né? Quando passarem X anos, pô, naquele ano o número de velas gastas será X. E qual que vai ser o total de velas compradas? Pô, as velas compradas serão 12. Mas e o total de velas gastas? Pô, passaram-se 12 anos, né? E cada ano ele comprou 12 velas. Ah, pessoal. Então, vai passar aqui. Ele vai ter um total de 2X velas. Isso aqui é o total. Tá bom? Porque ele comprou até aquele momento. E qual vai ser o total de velas? Que ele vai ter gasto, né? Após N anos. Aí, entra a soma de uma progressão aritmética. Você lembra como é que faz soma de progressão aritmética? Você lembra? Ah, pessoal. SN, que é igual a A1 mais AN, vezes N, sobre 2. Ah, pessoal. Então, beleza. Então, como é que vai ficar esse negócio? Pô, A1. A1 é 1. Mais AN. O AN é o próprio N, né? Olha lá. Ah, bacana. Vezes N, dividido por 2. Claro, esse N, na verdade, é X, né? Porque eu estou pensando ali com X anos. Ah, bacana. Então, esse 12X é o total de velas que ele comprou em X anos. E esse termo aqui, ele representa o total de termos, o total de velas que ele gastou nesses X anos. Só que você quer o quê, cara? Você quer o momento em que esses dois valores sejam iguais. Ou seja, qual que é a idade na qual o total de velas que ele comprou vai ser exatamente igual ao total de velas que ele gastou? Ah, pessoal. Então, é só igualar. É só igualar. Não é, meu velho? Ah, pessoal. Então, vai ficar aqui, ó. X vai embora com X. Então, X mais 1, que é igual a 24. Então, X, que é igual a 23. O que significa isso, meu velho? Cara, significa que com 23 anos, ele gastou tudo que ele tinha, né? Gastou todas as velas que ele tinha. Ou seja, quando ele estiver fazendo 24 anos, 24 anos, essas velas não serão mais suficientes. Tranquilo ou não, beleza? Pô, é uma solução difícil. Não é, né? Uma solução rápida. Mas, cara, você pode pensar nesse problema de uma maneira muito mais inteligente, muito mais tranquila, né? Como que eu pensei nesse problema a primeira vez que eu vi ele? Eu pensei assim, imagina só. Ele não compra de 12 em 12, né? Então, por exemplo, ó. Bom, digamos, quando ele tinha 12 anos. Quando ele fez 12 anos, se concorda que aquele ano foi o primeiro ano em que ele não tinha mais... Ele não comprou mais velas sobrando, ou seja, naquele ano, todas as velas que ele comprou, ele gastou. Ah, então, naquele ano, qual foi o saldo de velas dele? Zero. Ah, é verdade. É verdade. O saldo de velas dele foi zero. Porque tudo que ele comprou, as 12 que ele comprou, ele gastou. É verdade. Agora, quando ele tinha 11 anos... Qual foi o saldo dele? Pô, o saldo dele é 1. Por que 1? É porque quando ele tinha 11 anos, ele comprou 12 e gastou 11. Então, ele ficou com uma vela sobrando. Mas, claro, quando ele fez 13 anos, o saldo dele foi menos 1. Então, o 12 ali, ele vai ser o ponto central. Você concorda comigo ou não? Ah, é verdade. Por que? Ué, porque o 12 é onde o saldo foi zero. Ah, pessoal. Então, se eu pensar aqui para trás, no 10, qual foi o saldo dele? O saldo dele foi 2. A partir... 2, né? A partir... Ah, de maneira que quando ele fez 14 anos, o saldo dele foi menos 2. Ah, pessoal, mas... Então, o que eu tenho que fazer aqui, cara? Você quer que o saldo de velas final seja zero. Né? Ó, essa vela aqui, ó, que estava sobrando, ele gastou ela nos 13 anos. Você concorda? Aquela sobrou quando ele fez 11 anos, ele gastou quando ele fez 13. Essa daqui, que ele... Essas duas que tinham sobrado quando ele fez 10, ele gastou... Quando ele fez 14, ele gastou 2. Ah, pessoal, então, peraí. Se você fizer esse raciocínio aqui, até quando ele fez 1 ano, 1 ano, qual foi o saldo dele? Pô, o saldo dele foi 11. Não é? Porque ele comprou 12, fez 1 ano, então ele sobrou 11. A pergunta é, qual que é o ano em que o saldo dele vai ser menos 11? Por quê? Ué, porque aí, essas 11 que tinha sobrando aqui, ele gastou aqui. Em que ano, né? Quantos anos ele precisa fazer para ter 11 velas negativas? 23. Não é? Ele fez 23. Bacana? Ele tinha comprado apenas 12. Então, ele ficou com saldo negativo de 11. Então, observe que, neste momento, ele queimou toda a gordura que ele tinha adquirido até ali. Você concorda? Então, o raciocínio, ele consiste em imaginar, né? Perceber que, nos 12 anos, é o ponto médio, né? Simplesmente isso, né? Então, todo o argumento dessa solução se baseia em perceber que essa idade aqui de 12 é a idade do meio, né? Porque todas as velas que ele acumulou antes dali, ele vai queimar no mesmo tempo depois dali. Então, claro, ele vai finalizar a queima de gordura ali nos 23 anos. Ao passo que, quando ele chegar no 24, não vai ter mais vela para acumular. Então, assim, uma solução que eu acho muito mais elegante, muito mais rápida, muito mais lógica. Mas, ah, pessoal, vou ganhar 10 minutos, 15 minutos? Acho que não, né? Até porque a solução anterior também aqui não é nada difícil, mas é muito burocrática, né? E, claro, nós estamos aqui para tentar trazer soluções mais práticas, mais rápidas. Afinal, nem tudo que você vai fazer você precisa daquela burocracia danada, né? Daquele, hum, aquela rigidez. Não, nada disso. Tranquilo ou não, meu padrão? Fechou? Então, meu velho, amanhã eu te aguardo para o último episódio do Arroz, Feijão e Comações dedicados ao item. Vou trazer aqui uma questão bem legal, mas bem legal mesmo. Tranquilo ou não? Então, meu velho, um abraço para você, um beijo e te espero lá. Então, meu velho, um abraço. Obrigado.